Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo sobre o desempenho da lei de recuperação judicial no Brasil. Funciona ou não? Segundo as estatísticas, apenas 1% das empresas que buscaram, que buscou a recuperação judicial, saiu recuperada desse processo. O nosso entrevistado é o doutor Marci Lobato, desembargador da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marci, então eu disse para o senhor no bloco anterior, ele tinha uma questão a respeito da recuperação judicial das empresas. Quando ela entra numa situação como essa, uma companhia, ela tem dificuldades de contrair empréstimos no mercado. Como que ela vai se recuperar? Nós mineiros temos algo oriundo da sabedoria popular, que eu acho que na verdade deve ser do mundo inteiro, e que diz mais ou menos o seguinte, quando a pessoa contrai uma dívida, a preocupação é dela em cumprir aquela obrigação de modo regular. Mas quando isso não ocorre, essa preocupação ou é transferida ao credor, ou no mínimo dividida entre eles, credor e devedor. Isso tudo para dizer que, no caso da recuperação judicial, ao credor também interessa a manutenção da atividade daquela sociedade recuperanda em recuperação judicial. Portanto, não há, imagino, pura e simplesmente uma vedação de acesso a novos créditos. Não há impedimento. Não há impedimento, até porque outras garantias poderão ser prestadas, e que assegurarão, digamos, aquela igidez, aquela possibilidade de cumprimento regular e tempestivo dessas mesmas obrigações. E essa lei de recuperação judicial no Brasil está diante de um grande desafio, de um grande teste, que é o caso mais badalado que a gente lê na imprensa aí, do empresário Eike Batista da petroleira OGX. Qual que é a situação dela? Ela tem condições de recuperação judicial? Você já tem informações a respeito? Convém ressaltar que é um processo judicial que corre perante a quarta vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro, e as informações que trago são as que estão veiculadas, acessíveis a todos. De fato, é uma ação, é uma iniciativa que, pelo volume de recursos envolvidos, pela magnitude desses mesmos números, traz uma atenção extraordinária para os fatos. Mas há alguma coisa de muito relevante na recuperação judicial desse grupo de empresas, não só pela questão dos números que são expressivos, mas, sobretudo, pelos efeitos dessa recuperação, e por uma discussão que já vem sendo travada no âmbito doutrinário há algum tempo, e que irá merecer, quem sabe, tratamento específico na Lei nº 11.701, ou no próprio Código Comercial, cujo projeto tramita hoje já perante o Senado Federal. Esses efeitos seriam para a economia nacional ou para a projeção do Brasil fora, internacionalmente falado? Na verdade, um pouco para cada um, mas, sobretudo, pelos efeitos da lei em relação a credores estabelecidos em outros países. No caso específico da OGX, ela tem uma sociedade que a controla e duas outras sociedades, uma estabelecida na Áustria e outra na Holanda. O juiz encarregado de conhecer do processo definiu preliminarmente e provisoriamente o seguinte, deferiu o processamento do pedido, não concedeu a recuperação ainda, porque isso vai ser feito pelos credores em Assembleia. Mas disse o seguinte, das duas sociedades brasileiras, negou essa possibilidade em relação às outras duas estabelecidas na Europa. O Tribunal de Justiça do Rio, em decisão bem recente, admitiu, ainda que provisoriamente, a extensão da recuperação a essas sociedades também. Então, a questão da aplicação da lei no espaço, será muito importante que seja, essa discussão será muito importante agora, porque nós vivemos, e todos sabemos disso, numa economia absolutamente conectada. Globalizada, né? Globalizada. Esse fenômeno de mundialização do comércio é hoje inevitável e é também indispensável que, no Brasil, tratemos disso de forma adequada. E esse será, com certeza, um debate que se estenderá ao longo dos próximos meses e que deve ser objeto de próximo acompanhamento por todos os que se interessam pelo tema. Muito bem, eu volto a esse tema, mas gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu trago aqui dois livros, duas indicações. A primeira delas, e aqui sem ordem de preferência, é o livro Saga Brasileira, que tem por subtítulo A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda. Jornalista. Jornalista Miriam Leitão, jornalista consagrada na área econômica e que trata ou que traça um panorama muito interessante da sucessão de padrão monetário no Brasil durante muito tempo e até que desaguasse tudo isso na conversão ou no estabelecimento do real como moeda nacional. E jornalista que é, tem um tratamento bastante interessante, histórias peculiares, algumas umas de bastidores e outras em relação ao sentimento da população ao longo do tempo. Me parece uma indicação bastante oportuna. Com certeza. E o segundo já é um tema completamente diferente de um escritor inglês chamado C.J. Sanson, que apresenta um livro chamado Fogo Negro. E este é um romance que tem tudo aquilo que um bom romance deve ter, um assassinato misterioso de uma jovem. E mais que isso, ele se passa no verão de 1540 em Londres, no período de Henrique VIII, Thomas Cromwell como primeiro-ministro. E tem uma trama muito interessante porque o Fogo Negro nada além seria de que uma substância misteriosa que era usada para afastar e dizimar determinados navios no passado. É uma recomendação muito interessante, mas de um tema bastante diferente da primeira sugestão. Muito bem, boas indicações. Voltando ao nosso tema predileto aqui hoje da recuperação judicial, o caso Eike Batista, você está falando da importância dos efeitos que esse processo terá para o Brasil e até fora do Brasil também. Na verdade, é o maior caso de recuperação judicial, não só no Brasil como na América Latina, envolvendo, o senhor falou de números aqui, são 11,2 bilhões, o montante descrito como o passivo consolidado no pedido feito à justiça. De fato, é um processo que por todos esses componentes será, por muito tempo, visto como uma espécie de leading case, como um caso de importância fundamental. E me parece que, considerando esse aspecto que você chama tão oportunamente a atenção relacionada ao problema até da economia nacional e de seus reflexos, esse tratamento da lei brasileira a disciplina de seus efeitos em outras economias e em outras legislações, sobretudo, quem sabe irá se constituir na mais expressiva contribuição que possa ser dada ao chamado direito concursal de modo geral e em especial no direito brasileiro. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Moacir Lobato, de Campos Filho da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Discutimos aí sobre os efeitos, o desempenho da lei de recuperação judicial desses oito anos e meios de funcionamento aqui no Brasil e o caso mais vadarado aí, que é o grande desafio no momento, do empresário Eike Batista e sua petroleira OGX. Muito bem, doutor Moacir Lobato, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma